A reunião da Reserva Federal norte-americana resultou numa subida das taxas de juros. Nos mercados olhamos para o pior início desde 1939. Isto e muito mais no Market to Market desta semana. Olá, seja bem-vindo ao Market to Market, o programa semanal onde analisamos a atualidade económica e financeira. E como sempre estou acompanhado aqui no nosso Market to Market e tenho comigo Pedro Lino. Olá Pedro Lino, tudo bem? Olá, bom dia, desde o Investidor em Ação. Já não tivemos o Market to Market há duas semanas. É verdade, é verdade, tivemos aqui um interregno. E desta vez estamos a três mesmo e temos também Filipe Garcia. Olá Filipe Garcia, tudo bem? Olá, viva. É bom também estar de regresso. Estive aí duas semanas de impedimento forçado. Pronto, não, estive de feiras. Mas é muito bom estar de regresso. Portanto, já não estava há três, quatro semanas, já não sei. Mas foi espetacular realmente também estar no Investidor em Ação e perceber, e essa é a parte que para nós às vezes é muito difícil, perceber o impacto que às vezes as coisas têm. Eu fiquei altamente surpreendido quando se perguntou à plateia quantas pessoas já tinham visto alguma vez o Market to Market. E era, de facto, uma grande maioria. E isso, para mim, foi a grande surpresa do dia, para ser muito franco. Mas foi uma excelente surpresa. Agora, claro, quando nós estamos aqui os três a conversar de uma maneira quase como se estivéssemos, enfim, à mesa de um restaurante sobre estes temas, e percebemos que, afinal, se chega a tanta gente, não deixa de causar aqui um sentimento, por um lado, de gratidão, por outro lado, de grande responsabilidade com as coisas que dizemos aqui, não é? É verdade, é verdade. E já agora que nos está aqui a acompanhar, já sabe que a única coisa que nós pedimos aqui é que subscreva o canal, deixe aqui o seu like. Porquê? Porque o algoritmo privilegia a interação. Também pode deixar aqui um comentário, é dizer o que tem achado aqui do nosso programa Market to Market. E sim, de facto, o Investidor em Ação. Nós tivemos, inclusivamente, aqui uma semana, o Filipe mais tempo, mas aqui uma semana sem o Market to Market, o Investidor em Ação, que foi o grande evento que tivemos no dia 30 de Abril e que realmente foi fantástico. E agradecer a todos os que estiveram presentes. A quem não esteve, já sabe, pelo feedback que tem tido, que não pode faltar. Quando nós dizemos que vai valer a pena, é porque vai mesmo valer a pena. Então, agora vamos aos nossos temas, porque com este interregno há muitos temas, mas a atualidade impõe-se aqui, sobretudo com um tema muito quente, que tem a ver com a Reserva Federal Norte-Americana e a reunião da Fed, da qual saiu uma subida das taxas de juros em 50 pontos base. Andámos durante muito tempo a falar e vem, e vem, e nós reaparecemos quando há a subida. Portanto, Filipe, começava por ti. Como é que tu olhaste para este aumento dos 50 pontos base das taxas de juros e que impacto é que isto teve e está a ter nos mercados? Bom, é como dizes, era uma subida anunciada. Ou seja, os bancos centrais, antes de promover este tipo de alterações de política monetária, normalmente comunicam que o vão fazer, precisamente para não deixar os mercados ficarem apanhados de surpresa. Enfim, para grandes maus, grandes remédios, há muitos anos que não havia uma subida de juros de 50 pontos base. Havia quem achasse que até poderiam ser 75 e possam vir a ser 75 no futuro. Mas, basicamente, a Fed a mostrar claramente que está preocupada com a inflação, que a economia continua forte, de alguma forma desvalorizou o número do PIB do primeiro trimestre que saiu negativo, portanto, um movimento contra a ação. E creio que os mercados até reagiram de uma forma positiva, porque o receio de que a política monetária possa ser ainda mais restritiva do que aquilo que já se tem sido comunicado, levou a uma queda nos ativos nas últimas semanas. Quando o Jerome Powell deu a entender que subidas de 75 pontos base por reunião não estavam, neste momento, nos planos, isso acabou por dar algum alívio aos mercados que hoje estão a reagir de forma positiva. Mas queria deixar só mais duas notas adicionais. A primeira é que esta recuperação, me parece, francamente, isso mesmo, uma recuperação, não uma inversão de tendência. Nós sabemos que mesmo em bear market aquilo que acontece é que temos subidas por vezes bastante pronunciadas e creio que é isso que está a acontecer. A segunda nota, e creio que até é interessante, e até entronca com algo que foi dito no investidor em ação, que é a Fed claramente deu a entender que não tem grande visibilidade sobre o que é que vai ser o estado da economia nos próximos meses. E como dizia hoje um analista que eu leio diariamente, dizia, bom, se a Fed não sabe o que vai acontecer daqui a 97, 80 dias, quem é que vai saber? Portanto, estamos perante um grande cenário de incerteza e creio que essa até foi a mensagem que eu mais retido da reunião de alta. E Pedro, e tu como é que olhaste para esta subida e que conclusões, no fundo, é que podemos tirar, ainda que a vista seja curta, não é? Sim, eu, efetivamente, a Reserva Federal também não tem uma visão de muito longo prazo, até porque, como o Jorão Paulo ontem reforçou várias vezes, a Reserva Federal tinha que ser mais ativa, iria ter que reagir mais do que no passado. As taxas subiram 0,5%, realmente, como já era esperado. A probabilidade de uma subida de 0,75% em junho diminuiu substancialmente, porque já havia bastantes analistas que previam que pudesse subir 0,75%, ou seja, estava em 50% antes da reunião, depois da reunião ficou em 7%, ou seja, praticamente não vamos ter subido as taxas de juros. O que é que é que o Jorão Paulo nos disse? que estava planeado, e ele foi muito claro nisso, subida de 0,5% em junho e 0,5% em julho, ou seja, temos aqui nos próximos dois meses mais 1%, e depois, a partir de setembro, subidas de, em princípio, 0,25%. Porquê? Porque irá esperar os efeitos da subida das taxas de juros, que vão ter lugar até julho, para perceber como é que a economia se comporta em agosto, e até no início de setembro, porque a reunião é mais para o fim, talvez é 20 e poucos de setembro. E depois, poder decidir se sobe mais depressa ou não. O que estás a mostrar agora é qual é a previsão, qual é a perspectiva da subida das taxas de juros, até janeiro, até janeiro, não, até ao primeiro trimestre de 2023, e se até ontem, ontem e ontem, se previa que as taxas pudessem atingir quase os 3% no fim do ano, deste ano já, ontem com o Jornal Paulo a afastar as subidas de 0,75%, o mercado reagiu e reviu que, provavelmente, as taxas de juros irão ficar entre os 2,50% a 2,75%. Isto originou o maior ganho no SP500 desde 1979 e ganho numa sessão onde a Reserva Federal tenha feito um anúncio. Tivemos alguns picos, algumas subidas substanciais também no ano 2000, mas não víamos uma subida tão grande, uma reação tão grande a uma decisão da Reserva Federal desde 1979. Também, como o Filipe disse, isto pode ser uma reação, eu acho que o mercado está aqui a tentar testar onde é que pode estabilizar, porque nós temos vindo a verificar volatilidades muito elevadas, intradiárias, existem bastantes, alguns investidores com algum receio, eu acho que estamos aqui a tentar arranjar algum nível onde irá estabilizar, também concordo que isto agora não vai começar a subir até aos máximos, mas o que é facto é que também a Reserva Federal também nos disse que eles olhavam para tudo, inclusivamente para os mercados financeiros, e o que nós temos vindo a assistir é que os mercados têm corrigido substancialmente, as obrigações têm subido bastante, as taxas de juros têm subido bastante nas obrigações, e ontem, neste gráfico que estás a mostrar, as obrigações a dois anos tiveram a maior queda em termos de pontos, em termos de percentagem de taxa de juros, desde a pandemia, ou seja, houve uma subida do preço das obrigações e uma correção no preço das taxas de juros. Porquê? Porque também houve esta sentido de preocupação com os mercados, com a questão do crédito estar a apertar para as famílias e para as empresas, eu lembro que nós já falámos há dois ou três marcas, marcas que as taxas fixas a 30 anos nos Estados Unidos superam os 5%, o que já é muito relevante e vai fazer moça no consumo, e quando Jerobal disse que também estava atento a tudo, o mercado também acho que reagiu, é verdade, com alívio, mas acho que está aqui a tentar, estamos a tentar procurar um nível para estabilizar. E quando olhamos aqui, isto relativamente à FED, mas quando olhamos aqui para o comportamento, e olhando agora para o comportamento das bolsas, desde o início do ano até agora, e olhando também para abril, nós temos tido aqui algumas surpresas, tendo em conta os arranques passados, não é verdade, Pedro? Sim, isto tem sido um arranque de ano muito negativo, nós temos, estamos com uma conjuntura complicada, subida da inflação, temos a subida das taxas de juros, temos o agravamento das condições de crédito, para as empresas, temos interrupções nas cadeias de abastecimento, temos a política de Covid-0 na China, temos depois a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, e a guerra que se está a travar lá, e isso tem impactos que eu acho que, eu pelo menos não esperaria em novembro, em dezembro, esperaríamos já subir a taxa de juros, já tínhamos vindo a falar nisso, mas que tivéssemos tanta coisa ao mesmo tempo em cima da mesa, chega um ponto, é um pouco imprevisível, isso é aquilo que o Filipe dizia, chega um ponto também, ninguém consegue prever a muito longo prazo, porque temos tantas variáveis. Agora, este ano é o pior ano desde 1970, assuntos em negócios, desculpa, 1939, e neste ano estamos com, já vamos com menos de 13%, mas o que é engraçado é verificar, quando temos quedas tão grandes nos primeiros 4 meses, os mercados até têm conseguido recuperar, a seguir a este período de abril, têm conseguido recuperações substanciais, por isso, aqui a interrogação é saber se este ano conseguiremos ou não. Eu acho que a Reserva Federal veio acalmar um pouco a subida, ou a perspectiva de subida da taxa de juros, que havia já pessoas a falar no período de 1980, Paulo Volcker, quando as taxas foram para 20%, e claro que se não se põe um travão, vamos todos por aí acima. E por isso, também acho que pode ser interessante, agora, depois desta reunião da Reserva Federal, vamos ver se o mercado estabiliza. Também só a referir, que provavelmente o Filipe também irá abordar, que é todos os setores do SP500, em abril, terminaram em terreno negativo, foi uma razia completa, não houve refúgio. Filipe, como é que tu olhas para este arranque de ano tão negativo nos mercados? O que é que tem estado aqui a justificar? É esta tempestade, digamos, quase que perfeita, enquanto expressão, não enquanto a situação onde estamos, como é óbvio. É como dizia o Pedro, não houve refúgio, e o curioso é que também não houve refúgio nas obrigações. Ou seja, nós estamos a falar de um conjunto de quedas muito significativas nos mercados acionistas, mas normalmente há esta ideia de que quando as ações descem, as obrigações valorizam e conseguem amenizar o impacto nas carteiras. Não é nada disso que está a acontecer. Aliás, as obrigações em termos relativos até estão a ter um ano pior do que as ações propriamente ditas, e portanto refúgio, refúgio, neste momento, a verdade é que não há. A classe de ativos que têm tido melhor desempenho, e mesmo assim não de forma uniforme, e falaremos também mais em pormenor, são as commodities, porque se retirarmos as commodities, não há nada que se esteja a salvar nesta altura. É verdade que, depois de grandes quedas, normalmente vêm em boas recuperações. Adivinhar o fundo do mercado é bastante arriscado, e há algo que eu também retivo esta semana, não da FED, mas de Janet Yeller, que já foi presidente da FED, e que dizia um dia antes da reunião da Reserva Federal, determinar que o preço dos ativos ainda é muito alto. E ela diz explicitamente que os PERs, os Price Earnings Ratios, ou seja, a relação, digamos, é uma métrica de valorização das ações, está ainda muito alto. Isto quer dizer, de uma forma muito clara, que a própria administração norte-americana considera que ainda há espaço para correções nas bolsas. anda sempre toda a gente atrás de tentar perceber onde é que está a famosa FED PUT, ou seja, a que nível de queda dos mercados é que a FED passa a dar um, ou a sinalizar mais conforto em termos de política monetária. Aquilo que me parece é que essa FED PUT está cada vez a um nível mais baixo, ou pelo menos está a um nível bastante mais baixo dos níveis atuais das bolsas. E, portanto, eu aqui contraria um bocadinho o otimismo do Pedro. Acho que ainda temos caminho para descer mais. E os motivos, o Pedro enumerou-os bem. Há muita coisa que ainda pode correr mal. E no caso da China, ainda hoje tivemos a divulgação de indicadores relativos aos serviços naquele país, a dar nota de contração já nesse setor. tem-nos chegado um bocadinho a toda a gente, porque as redes sociais viralizam nisso, mapas sobre os barcos que estão à espera de carregar e descarregar na China atividades que estão em ressurrei de Covid. E, portanto, há realmente muitas ameaças neste momento à atividade económica. As previsões de inflação dos organismos internacionais, na minha opinião, ainda pecam por defeito. Eu estava a ver, por exemplo, ontem, com algum detalhe, as previsões para a inflação para Portugal, quer do FMI, quer do Orçamento de Estado. E para chegarmos àqueles valores, nós temos que ter contração dos preços do cabaço de compras a partir de maio, de forma consecutiva, até dezembro, para conseguirmos ter inflações média na casa de 3,7% a 4%. Quem diz para Portugal, diz para os outros também. E, portanto, temos claramente aí muitas ameaças, quer do ponto de vista dos preços, da geopolítica, da atividade económica. E isto, com certeza, que vai levar a uma desaceleração que os mercados começam a incorporar nos preços. Falaste das commodities. E olhando em particular, e começando aqui pelo petróleo, que olhar é que nós, fazendo atualmente do petróleo, podemos perspetivar, sendo que agora, não é, com esta vitola de não mais que 180 dias, acaba por servir para todas as classes dos ativos, mas o que é que podemos perspetivar com aquilo que tem vindo a acontecer com o petróleo até agora? Bom, o petróleo tem estado, como é evidente, muito sensível ao tema da oferta. Nós temos agora, em cima da mesa, a fortíssima possibilidade, a probabilidade de a Europa fazer um embarque total às importações de produtos energéticos da Rússia. Não estamos a falar só de petróleo, nem sequer só de gás. Estamos também a falar de refinados. É isso que se está a propor. E, com toda a franqueza, eu acho que isso vai mesmo acontecer. E só ainda não aconteceu, porque é preciso, do ponto de vista logístico, também preparar alternativas. Uma vez que essas alternativas estejam à disposição, esse embargo vai mesmo avançar. E a grande questão é saber se o resto do mundo consegue, o resto dos produtores consegue, gerar a oferta suficiente para, enfim, para compensar essa saída da Rússia como produtor. Eu creio que, no médio e longo prazo, isso não será, efetivamente, um problema. Não só os Estados Unidos têm incapacidade ociosa em termos de sale. A Arábia Saudita também tem. Há produtores, como, por exemplo, o Irão, e até aí, em certa medida, até a Venezuela, que, por questões políticas, ainda têm estado fora do horizonte da oferta de petróleo e que podem vir a entrar. E, portanto, no médio e longo prazo, creio que não haverá grandes problemas. Mas, aliás, os próprios preços do petróleo notam isso mesmo. A curva está em back-wardation, a curva de futuros, o que quer dizer que os preços no futuro são mais baixos do que os preços das maturidades mais próximas. O problema é mesmo os próximos tempos. Há alguns meses atrás, enfim, fiz a audaz previsão de dizer que o petróleo já tinha batido nos máximos este ano. Ainda mantenho, mas é evidente que só vamos descobrir isso quando houver, de facto, o anúncio desse embargo. Mas creio que vai acontecer. E outra coisa que me parece é que esta guerra está, efetivamente, para durar. Sinceramente, porque, por incrível que pareça, parece-me ser do interesse de todos os intervenientes que a guerra dura durante mais tempo. E isso, com certeza, que vai afetar os mercados de energia durante muito tempo também. Pedro, como é que tu olhas, não só para o mercado da energia do ponto de vista do petróleo, como também do gás? Que leitura é que podemos fazer? E aqui um bocadinho um balanço dos preços a que estão a cortar atualmente. Sim, neste momento, o preço do petróleo ainda continua abaixo dos níveis de freio início de março, quando tivemos aquele pico, quase nos 140. Eu lembro também que na Europa nós temos um outro efeito, que é o efeito da desvalorização do euro. Para além da queda da subida do preço do petróleo, nós tivemos uma desvalorização de cerca de 6% do euro, que andava à volta de 1.12, e neste momento há entre um 0,5 e um 0,6. Isso também afeta e encarece o preço para os europeus, que irão pagar a energia bastante mais cara. Ao nível do gás, nós o que estamos a verificar é que houve uma estabilização ao nível da cotação do gás europeu, mas isto ainda está muito frágil, porque ainda estamos a pagar quase oito vezes o preço que se pagava há cerca de um ano atrás. E depois existe outro fator, que é também no preço do gás, mas agora americano, que está a bater máximos. Porquê? Porque os Estados Unidos irão apoiar a Europa, tal como o Filipe estava a referir, que a Europa vai procurar alternativas e os Estados Unidos serão uma delas, mas só que também com um custo para os próprios americanos, porque se há mais procura por gás, esta é a lei mais básica da economia, procura e oferta. Temos uma restrição na oferta, mais procura, por parte da Europa, e o efeito é que, então, se a Europa paga mais, vamos ter um custo mais caro para os americanos. E isto também vai ter um impacto depois, no final, no consumo das empresas e das famílias, porque, por um lado, os bens são mais caros, a inflação vai ter que subir, mas por outras famílias também vão poder consumir menos. E eu acho também que a Europa está a tentar controlar, e acho que, pelo menos por agora, dá a impressão que o preço do gás também atingiu os máximos e a situação está mais estável. De qualquer forma, também como o Filipe referiu, estamos aqui numa situação um pouco frágil, a Europa, eu acho que mais, pela questão também cambial, e eu só espero que, quando se toma decisão, e percebe-se em termos políticos, em termos humanos, porque é que temos que cortar, ou porque é que se deve cortar com o funcionamento da energia da Rússia, mas só espero também que se criem as ditas alternativas para que esta fatura não recaia toda sobre o consumidor europeu, que já está a ser muito penalizado por todas as vias. E tem sido também isto que tem suportado, ou neste caso, pressionado as bolsas na Europa, e levando também aqui às quedas, Pedro? Sim, sim, as bolsas europeias têm baixado, também têm sido bastante pressionadas, se bem que tivemos um mínimo também no início de março, e a partir daí as bolsas até recuperaram substancialmente, mas não nos podemos esquecer que temos um conflito no nosso continente, e temos também a China em uma política de Covid-0, e isso condiciona muitas empresas portadoras, e de âmbito internacional ao âmbito global que têm sede na União Europeia, e claro que as bolsas têm-se, e essas empresas também têm sido fortemente penalizadas. Eu, vamos trazer aqui um ponto mais otimista, a China está a planear trazer algumas políticas de crescimento, seja através de baixas taxas de juros, seja através de programas fiscais, até o apoio às suas empresas tecnológicas que estão a par, que estão a ter problemas pela divulgação de dados internacionais e pela necessidade de partilha da informação contabilística com os Estados Unidos, se quiserem cotar-se lá, mas existem aqui alguns sinais de esperança e ainda existem, existe uma capacidade de reação. Agora, isto é uma linha muito terno, e o que nós vemos é que existe, a China vai ter que crescer, vai ter que implementar alguns programas de crescimento, caso contrário, vamos, a China pode entrar numa espiral também de recessão. O que estamos a mostrar agora são duas, são três, duas empresas, aliás, três, JD, Pindu Du e a Billy Billy que foram adicionadas a uma lista de mais de 80 empresas de parte do rolador americano, que é a SEC, a Secure Exchange Commission, e que podem ser retiradas de cotação dos Estados Unidos, podem deixar de cotar nos Estados Unidos, porquê? Porque não estão a cumprir com a partilha de informação aos auditores americanos. Também já falámos deste tema aqui, se por acaso houver esse de leasing ou deixar de cotar nos Estados Unidos, existirá uma alternativa e a Bolsa de Hong Kong está a preparar alternativas para que possam ou cotar lá as que já estão imediatamente ou então as que não estão a criar um mecanismo rápido para cotar. No entanto, isto traz incerteza aos investidores e às empresas europeias que têm alguma exposição. Também há a China, agora em termos económicos, também estão a ser bastante afetadas, isso é normal. Agora, eu acho e quero acreditar que a economia mundial já passou por muitos problemas, guerras mundiais, choques de petróleo, subidas abruptas das taxas de juros e aqui depende como é que também nós estamos a olhar para os nossos investimentos e como é que estamos a olhar para o mercado. Se realmente estamos a olhar mais para o curto prazo, nós vamos continuar com volatilidades muito elevadas. Quem está numa perspetiva de 10, 20 e 30 anos, tem que olhar para estes anos ou meses ou anos, às vezes, de correção como oportunidade de escolher o que é que melhor se adequa, mas posicionar-se. E achas, só para finalizar, Filipe, já mencionaste em parte relativamente aqui às Chinas, que todos estes riscos que existem em torno da China podem, de facto, condicionar-se, já temos vindo aqui a falar, mas com dados novos, penso que tens dados novos que saíram relativamente à China, mas podem ameaçar até o crescimento global? Eu acho que sim, porque, reparemos, os dois grandes motores de crescimento a nível mundial são dos Estados Unidos e a China, e em rigor até mais a China do que os Estados Unidos nos últimos anos. Nos Estados Unidos tivemos uma quebra de PIB no primeiro trimestre. Na China estamos a ter níveis de atividade muito desapontentes, em parte ligado ao tema dos novos surtos de Covid, mas vamos pensar daquilo que já vinha do ano passado, dos casos de Evergrande, da regulamentação que estava a ser incluída nas atividades chinesas, enfim, já havia um conjunto de sinais a dar nota de que a China poderia desacelerar. Esta guerra também acaba por não ajudar à China e reparem que a China tem tido uma postura muitíssimo, diria, não é bem calma, mas pelo menos bastante quieta relativamente ao tema da guerra, ou seja, não tem sido muito intervencionista, tem sido bastante discreta e creio que isso se deve efetivamente ao facto de sentir que internamente há problemas para resolver. Nós também vamos ter eleições internas para a recondução ou não do primeiro ministro Xi e isto é um tema que efetivamente preocupa a China. Nós sabemos e já falamos nisto aqui que o regime tem vários, para não dizer bastantes, aspectos autocráticos, mas precisa de progresso para garantir coesão, paz social, harmonia e que, digamos, o establishment continue tal e qual está e que uma desaceleração económica demasiadamente profunda poderá trazer problemas por essa via. Portanto, há muito tempo, francamente, aliás, já desde o final do ano passado ainda não se falava de novos surtos de Covid, nem de guerra da Ucrânia, nem de subida de preços, que já se falava da desaceleração da China, do abrandamento da China e de como isso poderia impactar na economia mundial. Ora, se isso já era mau em dezembro, com tudo aquilo que aconteceu, entretanto, pior fica. E, portanto, claramente que me parece que é a grande ameaça ao crescimento global este ano. Muito bem, e este, claramente, será um tema que iremos continuar a acompanhar. Agora é tempo do nosso Em Destaque. E, para destaque desta semana, nós estamos em earning season, é verdade, em época de apresentação de resultados e destacámos aqui uma empresa que foi Amazon. Pedro, que resultados é que saíram da Amazon e como é que o mercado os recebeu? Bem, pela queda de 14% que teve na sexta-feira, percebemos logo que não foram nada bons. as receitas foram abaixo do esperado, projetava-se receitas quase de 125 mil milhões foram bastante abaixo, 116, e o que significa que houve uma, o mercado ficou muito preocupado com a desaceleração do crescimento da Amazon. É um facto que os resultados também foram impactados por imparidades, nomeadamente na Rivian, mas eu acho que a maior preocupação foi, a Amazon vai continuar a crescer, a sua margem também ficou bastante pressionada, tem vindo a diminuir, neste caso ficou neste trimestre cerca de 3,2%, mas o que temos vindo a verificar é ao longo do tempo uma diminuição e neste caso foi o valor mais baixo nos últimos anos e isso pressiona porque nós sabemos que a cotação pressiona a cotação porque sabemos que a Amazon também transaciona a múltiplos bastante elevados e depois verificar um aspecto positivo é que a AWS a parte de cloud está, continua a crescer e é por aí que também ela se tem vindo a afirmar mas que há bastantes negócios com decréscimos na sua atividade. Agora, acho que também a Índia pode ser um fator que pode voltar a trazer algum crescimento à Amazon mas o que é facto é que temos agora em termos internacionais e nos Estados Unidos um trimestre que foi bastante negativo e mais uma vez não se estava à espera. Agora, também relembro a empresa também iniciou uma compra de ações próprias vai ter o stock split muito embora isso não tenha impacto contabilístico e também recordo que a estes valores a empresa Amazon já corrigiu mais de 30% desde os máximos e agora também nós estamos numa época onde sabemos que quando há algum dado ou algum resultado que não está de acordo com as expectativas dos investidores nós temos movimentos brutais nas ações e foi o que nós vimos mais de 14% num só dia e eu acho que pronto isto também são movimentos muitas vezes excessivos mas neste momento é o que é. Muito bem. Filipe, também consideras que acaba por ser um desconto exagerado no preço tendo em conta os resultados? Ora bem, a queda acontece por vários motivos mas eu começaria por dizer o seguinte foi a primeira perda em termos de earnings é a primeira perda trimestral desde 2015 por si só isso já é uma notícia e portanto com certeza que isto assustou alguns investidores e ainda mais os algoritmos que são aqueles que às vezes não pensam muito no assunto antes de disparar ordens de venda é evidente que a perda está muito relacionada como disse o Pedro com a Rivian estamos a falar de uma impariedade de 7,6 mil milhões de dólares não é coisa pouca e que explica enfim a perda na verdade eu acho que aqui o mercado está preocupado no que diz respeito ao crescimento o guidance para o segundo trimestre também foi abaixo de esperada a margem mais baixa o online não correu mal mas ficou abaixo do esperado mas eu tenho que inserir isto dentro de um contexto um pouco mais vasto nós não estamos a falar de uma queda das ações dentro de um bull market em que está tudo a subir e por acaso a Amazon caiu e temos que encontrar respostas para isso não aquilo que me parece é que o mercado está suscetível a más notícias não é e portanto quando elas surgem penaliza aos poucos aquilo que nós temos vindo a assistir é uma é que um a um os chamados market darlings ou seja aqueles preferidos do mercado vão sendo abatidos nós há muito tempo que sabemos que a subida dos índices que tivemos até o ano passado estava muito suportada na subida de poucas empresas ou seja não era uma subida muito participada e um a um os market darlings têm vindo a ser abatidos foi o caso da Netflix agora é a Amazon e portanto eu tenho que inserir isto dentro do contexto do bear market que o Nasdaq neste momento já registra e portanto acho que há aqui duas coisas uma parte mais intrínseca mais ligada àquilo que é a Amazon propriamente dita e a outra que tem a ver mesmo com o mercado por outro lado só uma uma questão adicional tem havido uma série de documentários vindo da Amazon mas também de outros retalhistas a dar conta de que os armazéns estão muito cheios ou seja que os estoques estão muito elevados isto também foi algo que nós já falamos aqui há algum tempo que é as dificuldades logísticas com muitas cargas em trânsito não significa que essas cargas de repente desaparecem ou seja essas mercadorias acabam por chegar aos armazéns e ou se vendem ou não se vendem e no caso em concreto estava a ter muita coisa em armazém para usar a gíria da logística que se calhar vai ter dificuldade em encontrar comprador sobretudo neste contexto de desaceleração portanto nós temos aqui a Amazon em mais dificuldades devido aos temas mais intrínsecos as perdas relacionadas com a Riven menores perspetivas de crescimento etc temos a desaceleração económica global também a afetar e depois temos o contexto de suscetibilidade do mercado de ações a mais notícias e digamos do bear market que está neste momento presente no Nasdaq e que vai aos poucos e poucos contaminando as maiores empresas muito bem agora é tempo do nosso consultório E para quem chega agora aqui no nosso consultório nós respondemos às perguntas que nos chegam na descrição deste vídeo vai encontrar um link onde pode carregar e colocar a sua questão vamos então às perguntas que nos chegaram esta semana a primeira pergunta chega-nos do Pedro numa altura de crise financeira como a que estamos a viver qual o melhor procedimento que devemos ter em relação a um plano de poupança-reforma sobre a forma de fundo de investimento devemos continuar a fazer o reforço mensal como tenho feito até ao momento apesar dos resultados deste ano estarem negativos ou parar esses reforços mensais até a economia ficar mais saudável Pedro o que é que temos a dizer ao Pedro? Pedro é uma pergunta importante porque neste momento quando os mercados corrigem muitas vezes nós colocamos em casa as nossas estratégias de investimento e o que eu acho que deve ter em conta é qual é o seu horizonte temporal e a estratégia inicial estas correções no mercado também dão-nos oportunidade de fazer preço médio e de ir investindo a preços mais baixos ou seja se por acaso esperasse que o mercado recuperasse ou recupera significa que vai comprar a preços mais altos e não está a fazer o que o preço médio que é o que depois leva ao efeito de capitalização a longo prazo nós temos que comprar quando um mercado se é uma são entregas mensais vamos comprar quando um mercado está mais caro e está mais barato mas o que interessa é o efeito a longo prazo e para que beneficie desse efeito vai ter que comprar também nos dias mais baixos ou nos meses mais baixos e eu acho que deve manter o seu o seu débito direto é um facto que os fundos estes anos estão negativos mas eu posso dizer o que é que eu também faço eu continuo como plano de investimento a longo prazo e não vou mudar porque a perspectiva é mesmo essa e aproveitar estes momentos e que podem perdurar como o Filipe há pouco estava a dizer isto podemos estar aqui se calhar mais um ano em correção não é nada normal mas o que temos é ter a perspectiva de longo prazo e ir comprando também nestes momentos onde os preços são mais baixos muito bem agora vamos então ver a segunda questão que nos chegou que nos chega da Paula sendo um investidor em Portugal devo preferencialmente comprar ações em bolsas europeias ou nos Estados Unidos por exemplo se comprar Tesla devo comprar Tesla da Tesla em França na Alemanha é que os valores são diferentes e até os raços variam Filipe o que é que nós temos a responder à Paula é também uma pergunta interessante deixe-me só complementar uma coisa relativa à pergunta anterior nós sabemos que historicamente muitas das recuperações acontecem em muito pouco concentradas em muito poucos dias ou seja às vezes estar fora do mercado e tentar adivinhar o fundo significa perder depois uma grande parte da subida e portanto o bem que nós estamos num ambiente absolutamente profissional com uma boa dose daquilo que se chama market timing ou seja de entrar e sair bem e estamos a olhar para isto todos os dias o que não é de facto o que podem a maioria das pessoas fazer ou então mais vale realmente ter uma estratégia mais regular porque ao querer adivinhar o fundo do mercado podem perder é a grande recuperação portanto mais vale mais vale continuar a fazer o que estava a fazer relativamente a palavra só dizer uma coisa é que mesmo nos fundos e nos fundos principalmente PPR também o objetivo não é estar a comprar e vender todos os dias porque existem custos etc e são estratégias de longo prazo por isso é só reafirmar isso que estavas a referir que é muitas vezes nós esperamos e nos fundos investimentos as pessoas não se podem esquecer seja PPRs ou não quando fazem uma subscrição muitas vezes uma hora e dois dias até ter o valor da unidade de participação e hoje em dia como disseste bem as recuperações muitas vezes são extremamente rápidas e fazer o exercício da adivinhação é complicado Muito bem vamos agora então à segunda questão a pergunta da Paula sim e agradecer a pergunta desde já é uma pergunta importante bom os valores são diferentes porque naturalmente elas vão estar cotadas em moedas diferentes eu ao comprar Tesla nos Estados Unidos estou a comprar em dólares e ao comprar na Europa estou a comprar em euros eu acho que na verdade no longo prazo vai dar mais ou menos no mesmo porque eu posso estar a comprar em euros mas isso está a refletir não só a evolução da cotação em dólares como a própria cotação do euro dólar e portanto eu acho que é mais ou menos indiferente fazer de uma maneira ou de outra o que é que eu acho que se deve sempre privilegiar as condições de acesso ao mercado os custos de acesso ao mercado a liquidez dos títulos e isso para mim é o mais importante ou seja se eu tiver não estou a dizer que seja o caso mas se eu tiver melhor acesso em termos de comissionamento em termos de guarda das ações nos Estados Unidos eu prefiro de facto fazer nos Estados Unidos porque é onde as ações são mais líquidas agora se estivermos a falar num investimento de longo prazo vai dar mais ou menos no mesmo a outra diferença que existe é que se eu quiser e puder se eu estiver a comprar em dólares pode ser mais fácil fazer a gestão do risco cambial do que se comprar diretamente em euros onde aí já aparece a variação embutida ou seja eu posso imagino tenho determinado montante em dólares investimento e posso eventualmente cobrir através de alguns instrumentos que existem esse risco cambial mas francamente não parece também que seja isso que vai fazer portanto eu perante essas alternativas privilegiaria o mercado em que tivesse melhor condições de acesso ou seja que fosse mais barato comprar e vender dizer aqui o disclaimer ainda não tinha sido feito de que aqui no nosso market to market tudo o que dizemos não constitui qualquer recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro nós temos que dizer isto sempre mas tudo o que fazemos aqui é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões relativamente aos seus investimentos e portanto têm simplesmente fins educacionais e para promover mais e melhor literacia e educação financeira meus senhores abrangemos aqui vários temas esta semana obrigada aos dois por esta partilha e por esta jornada e nós voltamos então para a semana com mais temas aqui no nosso market to market até para a semana até para a semana até para a semana até para a semana Obrigado.